Música Hoje eu tô à toa com os amigos, uma boa na mesa de um bar Pra que que eu vou ficar chorando, se já tem gente me olhando Eu tô na finha de deixar rolar, pra te esquecer Quando vem água e fica bebo, hoje trocar por outro beijo Tu nem ensina a me perdoar, mas quem não quer vou Mesmo a mão do alguém que já amou Perdoou também, me joga as mãos no céu Só quem já amou, mas a fila anda simbora parceiro Simbora beber pra esquecer essa dor Chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro E hoje eu tô à toa com ele, meu amor, não quero mais chorar Chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro O galo, o marido, o frio, os amigos e uma boa na mesa de um bar Eu vou ficar chorando, se já tem gente me olhando Eu tô na finha de deixar rolar, pra te esquecer Eu vou comer água e fica bebo, vou te trocar por outro beijo Tomei a ensina a me perdoar, mas quem não quer vou Mesmo amando alguém, quem já amou Perdoou também, me joga as mãos no céu Só quem já amou, mas a fila anda simbora parceiro Simbora beber pra esquecer essa dor Chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro Hoje eu tô à toa com ele, meu amor, não quero mais chorar A praça tá linda, chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro E hoje eu tô à toa com os amigos e uma boa na mesa de um bar De novo! Chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro Hoje eu tô à toa com os amigos e uma boa na mesa de um bar Chama essa cerveja e parceiro, me põe o chifal de saboteiro